Boa tarde, senhoras e senhores. Está aberta aqui a reunião do Conselho nº 809. Antes de começarmos, eu gostaria de anunciar aqui publicamente, de dar as boas-vindas à nova ouvidora da agência, a doutora Amélia Alves. É uma função, doutora Amélia, de sua importância para a agência, que orienta a tomada de decisão, que orienta os processos. De governança da agência, e eu lhe desejo boa sorte, e tenho certeza que com o seu currículo, com a sua experiência, inclusive já anterior dentro da própria agência, de anos, irá certamente realizar um excelente trabalho e ajudar no desenvolvimento institucional da agência. Então, seja bem-vinda. Presidente, eu gostaria de me unir à declaração de boas-vindas à doutora Amélia. Professora Amélia, por uma dessas coincidências, nós nos reencontramos, depois de, não vou dizer tantos anos, mas digamos que alguns meses somados e multiplicados, agora no Conselho, embora tenhamos trabalhado juntos lá na coordenação do curso de pós-graduação e comunicação lá no IESB, isso, exatamente. Foi uma satisfação ter trabalhado consigo naquela ocasião, e agora, por esses desígnios que só em Brasília realmente ocorrem, nós voltamos a trabalhar juntos, desta vez no Conselho, tendo-a como nossa ouvidora. Portanto, seja duplamente bem-vinda. Sr. Presidente, eu gostaria também, igualmente, de dar as boas-vindas à professora doutora Amélia Alves, que já teve passagem pela Anatel, servidora de carreira da Telebrás, e dizer que vai ser um prazer trabalhar com ela aqui no Conselho e também no SEDUSTE, que é o Conselho de Defesa dos Usuários do Serviço de Telecomunicações, e como ouvidora, a senhora também tem assento cativo lá no SEDUSTE. Então, seja muito bem-vinda, boníssima sorte nessa sua nova missão. Presidente, também fazendo registro, não podia deixar de fazer, dando as boas-vindas à professora doutora Amélia Alves, e, sem dúvida, contribuirá muito com o trabalho. De fato, a ouvidoria é um órgão essencial da agência, de contato com a sociedade, de percepção qualitativa do trabalho da Anatel, de como a Anatel se relaciona com o cidadão e com a sociedade de forma geral. E esse trabalho, quando é bem feito, faz muita diferença para a evolução do trabalho da agência e da qualidade dos serviços que a agência presta para o cidadão. Então, tenho certeza que você vai contribuir muito com o nosso trabalho e com a evolução da prestação de serviço para o cidadão brasileiro consumidor, e, de alguma forma, relacionado ao setor de telecomunicações. Seja bem-vinda. Também, das boas-vindas, Amélia. E dizer que a gente já trabalhou junto aqui, já nos conhecemos, e nos colocávamos à disposição. Não sou eu que fico aqui, estou só no lugar do doutor Paulo Firmeza, mas continuo naquele mesmo lugar. Então, muito bem-vinda. Tchau. Bem, senhores, algum extra-pauta? Vamos à aprovação da ata da reunião anterior, reunião 808. Alguma questão sobre a pauta? Então, está aprovada a pauta da reunião número 808. Vamos aos destaques. Eu vou retirar de pauta os itens 1.4, 1.5 e 1.9. Eu vou destacar os itens 1.7, 1.10 e 1.10. Conselheiro Otávio, por favor. Sr. Presidente, destaques próprios do item 2.7. Conselheiro Rodrigo Zerboni. Boa tarde a todos e todas. Presidente, eu queria antes dos destaques, pedir a retirada de pauta dos itens 3.6, 3.8, 3.11, e destacar os itens 3.19 e 3.21. Conselheiro Aníbal, por favor. Eu gostaria de retirar de pauta o 4.1, 4.3 e o 4.4, e destacar os itens 4.5 e 4.6. Vamos às pautas dos demais, os destaques de outra pauta. Deixa-me só... Eu não tenho nenhum destaque de outra pauta. Conselheiro Otávio, por favor. Item 1.2 da sua pauta, presidente. Zerboni. Sem destaque. Conselheiro Aníbal. Gostaria de destacar o 2.2 da pauta do conselheiro Otávio. E... 1.6 do conselheiro Igor, já foi destacado? Não. Gostaria de destacar 1.6. Bem, então vamos às matérias aprovadas por unanimidade, conforme o voto do relator. Pauta do conselheiro presidente Igor de Freitas. Itens aprovados por unanimidade, 1.1, 1.3 e 1.8. Pauta do conselheiro Otávio Rodrigues, itens 2.1, 2.3 a 2.6. Pauta do conselheiro Rodrigo Zerboni, itens aprovados por unanimidade, 3.1 a 3.5, 3.7, 3.9 e 3.10, 3.12 a 3.17, 3.20, 3.22 e 3.23. Pauta do conselheiro Aníbal Diniz, itens aprovados por unanimidade, 4.2, 4.7. Os itens aprovados por unanimidade e formados pela chefe da Secretaria do Conselho estarão disponíveis no site do Orateo logo após finalizada esta reunião. Pauta do conselheiro Igor de Freitas, itens 1.2, processo número 53.003-8269-2009, interessado, Rádio Exclusivo FM Limitada, recurso interposto contra a decisão do superintendente de fiscalização que aplicou sanção por irregularidades técnicas verificadas na execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada. Trata-se, então, de recurso interposto por rádio exclusivo FM Limitada, executante do serviço de radiodifusão sonora em FM, em Curitiba, Paraná, contra o despacho 3855, de julho de 2013, do superintendente de fiscalização, que não conheceu do recurso administrativo por ausência do pressuposto de tempestividade e, consequentemente, manteve a sanção de multa no valor de R$ 2.400,00 por irregularidade técnica em prestação do referido serviço. A instalação e a instrução desse processo obedeceram rigorosamente às disposições regimentais, tendo sido resguardados os pressupostos do devido processo legal, do conto traditório e da ampla defesa, previstos na Resolução 612 e na Lei do Processo Administrativo. Quanto à admissibilidade do presente recurso, ele atende aos requisitos de tempestividade, uma vez que a peça recursal foi interposta dentro do prazo regimental, de legitimidade e de interesse em recorrer. Ocorre que, como esclarecido no informe número 20 da Gerência Regional Responsável, os argumentos trazidos pela recorrente não versam especificamente sobre a decisão recorrida. O despacho 3855, de julho de 2013, objeto do apelo, hora e análise, com base nas razões e justificativas expostas no informe 74, decidiu não conhecer do recurso, tendo em vista sua intempestividade. Analisando os argumentos trazidos pela recorrente, fica claro que a empresa limita-se a repetir os argumentos já apresentados anteriormente, sendo que, em momento algum, rebate os motivos e justificativas da decisão que não conheceu do recurso frente à sua intempestividade. É certo que o pedido de reforma deve conter os fundamentos de fato e de direito com vista demonstrar os motivos do desacerto da decisão recorrida e preencher o requisito da regularidade formal. Não se trata de um excesso de formalismo, mas sim de uma preservação dos princípios inerentes à jurisdição. A violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de pertinência entre o que foi decidido e as razões apresentadas em sede e recurso, faz com que o recurso não seja admitido. Esse é o reiterado entendimento do Conselho, conforme se pode observar nas análises 136, Conselho do Bechara, de julho de 2015, análise número 75, da Lávola do Conselho de Zerboni, de abril de 2015, e análise número 40, de julho de 2016. Acrescento ainda a manifestação da PFE, nos termos do parecer, no 380 de 2010, exarado nos autos de um processo específico de 2002, acerca da pertinência entre os fundamentos do recurso e as razões da decisão que embasaram a decisão recorrida. A Lei nº 13.105, de março de 2015, o nosso Código de Processo Civil, estabelece também que incumbe ao relator não conhecer de recurso não admissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Esse é o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O artigo 1010, do mesmo lei, segue na mesma linha. A apelação conterá a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de unidade. Por essas razões, portanto, acata a manifestação da Procuradoria, constante do citado parecer, bem como posição proposta pela área técnica, nos termos do Informe 20, para propor o não conhecimento do recurso administrativo diante da inobservância do pressuposto de admissibilidade relativo à regularidade formal em face da ausência de motivação. Por fim, cumpre esclarecer que consta do processo um volume apartado ao qual foi atribuído tratamento sigiloso, e no presente caso, documento ao qual foi conferido tratamento sigiloso, trata-se de documento legal de procuração. Entendo que o sigilo deve ser concedido nos termos da legislação, nesse caso nos termos da Lei nº 12.527, de novembro de 2011, que regula o acesso a informações, e da Portaria nº 1480, de dezembro de 2014, que institui rotinas e procedimentos aplicáveis à autuação e instrução de processos. Entendo que não há que se falar em tratamento sigiloso, a documentação de representação deve ter havido algum engano. Concluindo, com fundamento nas razões justificativas que aqui são sumariamente expostas, proponho não conhecer do recurso de interposto pela empresa rádio exclusiva FM Limitada, por ausência de regularidade formal em ofensa ao princípio da dialeticidade, e determinar que a área técnica retire o documento de procuração do apartado sigiloso. Em debate? Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, eu fiz o pedido de destaque desse processo por uma questão de caráter processual, que pode eventualmente ter, aliás, e terá alguma consequência prática em relação a demais espécies dessa natureza. E mesmo sabedor da posição do Conselho, eu resolvi, assim, proceder para marcar uma posição e, eventualmente, fazer jus a algo que não é incomum nos colegiados, que é em algum momento passar de vencido a vencedor. No caso, nós temos uma previsão expressa, que é o artigo 63 da Lei do Processo Administrativo, que é aplicável a esse tipo de procedimento, e também o artigo 116 do nosso regimento interno, que dispõe o recurso, dentre outras hipóteses, não será conhecido quando interposto fora do prazo, por quem não seja legitimado, por ausência de interesse recursal, após exaurida a esfera administrativa, quando contrariar entendimento fixado em súmula da agência. E o artigo 63, que, de certo modo, é a matriz de todas as normas regimentais dessa natureza, afirma que o recurso não será conhecido quando interposto, inciso primeiro, fora do prazo, perante órgão incompetente, por quem não seja legitimado, após exaurida a esfera administrativa. Portanto, as hipóteses de não conhecimento são taxativas. E nós não poderíamos inovar numa hipótese de não conhecimento, aplicando ao processo administrativo, em geral, e ao processo administrativo desta agência, o princípio da dialeticidade. que é muito curioso, ele é utilizado no Superior Tribunal de Justiça, por meio de enunciado sumular, quando se impede o conhecimento das espécies recursais, quando a parte, como parece que foi o caso, não teve o cuidado de impugnar todos os pontos do ato decisório recorrido. Só que essa hipótese, ela tem uma previsão adequada a processos em tribunais superiores, a súmula, e se nós formos proceder a uma analogia com o processo civil, melhor e mais adequada seria a analogia com a apelação. E na apelação, há um princípio de devolutividade total das matérias, não havendo a necessidade do chamado pré-questionamento. Portanto, do ponto de vista processual, marco posição neste julgamento como provável voto vencido, salvo se os meus argumentos, de algum modo, possam persuadir-los a mudar a posição do Conselho em votação anterior, da qual eu não estava presente, em ordem a permitir que, afastando-se o princípio da dialeticidade, a espécie seja conhecida. Do ponto de vista prático, se conhecida a espécie, no entanto, examinando o mérito da questão, especialmente após a leitura do voto do senhor presidente, eu acompanharia na íntegra em relação a todos os pontos que foram suscitados pelo não provimento do recurso. Portanto, registro o meu voto em divergência quanto ao conhecimento da espécie. E, se vencido, acompanho com a rejeição do mérito e, perdão, eu não tenho como acompanhar se vencido, porque o assinante ainda não conheceu, mas as recomendações aí feitas no seu voto são, por mim, subscritas. Matéria ainda em debate. A votação. O Conselheiro Otávio já proferiu o seu voto. Conselheiro Zerboni. Acompanho o relator. Conselheiro Nibol. Acompanho o relator. Então, o item 1.2, não conhece do recurso administrativo por ausência de regulidade formal, em ofensa ao princípio da dialeticidade e determina demais providências nos termos da análise do relator. Item 1.6, processo número 53.500.015415.2015. Interessado cabo serviço de telecomunicações limitada, solicitação de anuência prévia para a implementação da 17ª alteração do contrato social da cabo serviço de telecomunicações limitada, autorizada do serviço telefônico fixo comutado, do serviço de comunicação multimídia e do serviço de acesso condicionado. Conforme descrito, o processo foi encaminhado para a deliberação no Conselho em razão da disposição contida na cláusula 8.1, inciso 10º, do termo de autorização do STFC, por se tratar de empresa de médio e grande porte, nos termos do regimento interno da agência, o pedido de anuência prévia deve ser analisado por ex-colegiado. A área técnica conclui não se tratar de operação que envolva transferência de controle e que, portanto, do ponto de vista do regulamento do SCM e do CEAC, a operação prescinde de anuência prévia. Convença alientar por oportuno que, em junho de 2016, foi editada a resolução 668, que alterou o regulamento do STFC, aprovado pela 4.2.6.2005, revogando a resolução 283.2001. Com o advento desta nova regulamentação, não mais subsiste para as empresas autorizadas do STFC a obrigação de submeter, previamente, toda e qualquer alteração do contrato social para a anuência prévia desta agência. O artigo 10L da resolução 4.2.6 passou a vigorar com a seguinte redação. Deverá ser submetida, previamente, a NATE, a alteração que possa vir a caracterizar transferência de controle, apurada nos termos do regulamento, aprovado pela resolução 101, de 99, quando as partes envolvidas na operação se enquadrarem nas condições dispostas no artigo 88 da Lei 12.529, de novembro de 2011. Desta forma, assim como para o SEAC e para o SCM, a anuência prévia só será necessária para as operações que envolvam transferência de controle, quando as partes envolvidas na operação se enquadrarem nas condições dispostas no artigo 88 da Lei 12.529. Nos demais casos, alterações contratuais serão apenas comunicadas à agência no prazo de 60 dias, após o registro nos órgãos competentes. Entendo que o presente regulamento é uma norma procedimental e que, portanto, teria aplicação imediata aos feitos em andamento após a sua entrada em rigor, que se deu em 30 dias após a publicação, ou seja, em 27 de julho de 2016. Nesse sentido, há diversos julgados que corroboram o entendimento de que as normas procedimentais têm aplicação imediata, alcançando fatos pretérios. E aqui eu trago alguma jurisprudência nesse sentido do STJ, do TRF, primeira e segunda regiões, enfim. Sendo assim, as normas de caráter procedimental contidas no termo de autorização encontram-se implicitamente revogadas pela nova regulamentação que tem aplicabilidade imediata. Ademais, deve-se ter em mente que o modelo de termo de autorização anexo à resolução 283 encontra-se revogado com a advenda da resolução 668 de 2016. Entendo que, à luz do regulamento vigente, a presente alteração contratual prescinde de anuência prévia, por não se tratar de operação que envolva transferência de controle, conforme devidamente atestado pela área técnica, nos autos, tendo havido, portanto, a perda de objeto da presente análise. E, pelo exposto, eu proponho a devolução dos autos à SCP, para que se comunique a cabo à empresa, requerente, que a 17ª alteração do seu contrato prescinde de anuência, devendo a mesma ser comunicada a esta agência, em até 60 dias após o registro, na repartição competente, nos termos da regulamentação em vigor. Pelas razões justificativas concluindo, então, expostas, eu entendo que houve perda do objeto do presente processo, tendo em vista que, à luz do regulamento vigente, a presente alteração contratual prescinde de anuência. propondo a devolução dos autos à SCP, para que se comunique a cabo que esta alteração, a 17ª do seu contrato social, prescinde de anuência prévia, devendo apenas ser comunicada à agência, em até 60 dias após o seu registro, na repartição competente, nos termos da regulamentação em vigor. É o voto. Em debate. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista dessa matéria, para trazer a nossa próxima reunião. Vista do item 1.6 ao conselheiro Aníbal. Alguma questão, senhores? Item 1.7, processo número 53500-009391-2011, análise de pedidos de prorrogação de direito de uso de radiofrequências das empresas Acom Comunicações Limitadas e Sky Serviços de Banda Larga Limitada. Eu vou solicitar ao conselho prorrogar o prazo de relatoria desta matéria por 120 dias. Alguma questão? Prorrogado o prazo de relatoria por 120 dias, conforme solicitado pelo relator. Item 1.10, processo número 53500-01-14862007, recurso administrativo interessado Brasil Telecom S.A. Processo em pedido de vista, conselheiro relator Rodrigo Zerboni. Vista concedida ao conselheiro Igor de Freitas, na reunião 808. Trata-se de um recurso acumulado com o pedido de defesa suspensiva interposto por Brasil Telecom S.A. Concessionária do STFC, em face de decisão do Superintendente de Serviços Públicos, que aplicou sanção de multa no valor de R$ 175.172,28, bem como sanção de advertência, ambas em razão de diversas infrações ao regulamento do STFC, aprovado pela resolução 426 de 2005, e ao plano geral de metas de qualidade para o serviço telefone físico computado, aprovado pela resolução 431 de 2003. A matéria foi relatada, conforme exposto pela chefe da Secretaria do Conselho, pelo Conselho Zerboni. Conforme amplamente discutido ou comentado nos autos, entendo não haver qualquer reforma a ser realizada em relação à prática das infrações inicialmente apontadas pela fiscalização. Todos os argumentos apresentados pela recorrente foram devidamente afastados pelos informes e análises constatais dos autos, o que reafirma as irregularidades cometidas pela Brasil Telecom. Não obstante, eu entendo que ainda existe discussão pendente em relação à metodologia de cálculo de multa utilizada pela Superintendente de Serviços Públicos, quando a expedição do espaço número 4.000 de 2011, fundamentada por meio da nota técnica 03 de 2010. Neste último documento, a área técnica apresenta a metodologia utilizada para o cálculo da multa pelas infrações, encontradas no PADO, em exame, o que leva em consideração a quantidade de usuários atingidos e resultou no valor de R$ 167.475. Percebe-se, portanto, que por o cálculo das infrações, inicialmente foi apurada a quantidade de usuários atingidos pela irregularidade de posse de tal quantitativo, o valor da multa foi calculado por meio de sua multiplicação pelo valor de diferença, igual a R$ 500,00, e no caso da infração, o artigo 78 do regulamento do STFC, a R$ 1.000,00. Eu tenho, em outras ocasiões, tratado de matérias semelhantes, e tenho exposto ao conselho, que tem essa minha discordância, em que pese a simplicidade e objetividade dessa metodologia, a meu ver, o valor atribuído ao parâmetro de referência, pode não guardar a devida proporcionalidade com a realidade comitida. E, em função disso, o que tenho feito em casos semelhantes, é solicitar a área, por meio de conversão de diligência, que a matéria possa ir com base no regulamento de aplicação de sanções administrativas, notamente o artigo 39, parágrafo 3º, que determina a possibilidade de uso, de adoção de uma nova metodologia, em casos em que haja ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que nesse caso me parece ser operar, eu estou apenas fundamentando e não propondo, obviamente, já foi discutido anteriormente, uma discussão de mérito, mas apenas fundamentando uma proposta de conversão do julgamento de diligência pelo prazo de 90 dias, para que se possa restituir os autos a S.E.O. e a procuração do novo valor das infrações cometidas, segundo a nova metodologia aprovada pela portaria 791 de 2014. Então, os senhores conhecem essa questão, a minha fundamentação, em base na apresentação desse mesmo racional e outras matérias, então, o que eu estou propondo ao Conselho é converter a deliberação e diligência por 90 dias, para que se possa restituir os autos a subidência de controle de obrigações, para a realização do cálculo das multas, das infrações presentes neste pado, aproveitando-se, no que couber, a metodologia aprovada pela portaria 791 de 26 de agosto de 2014. É a proposta. Então, em votação, o Conselheiro Otávio. De acordo, Presidente. O Conselho Zerboni. Também de acordo. O Conselho Lima. De acordo. Então, fica convertida a presente deliberação de diligência para restrição dos autos a subidência de controle de obrigações pelo prazo de 90 dias, nos termos do voto vista de minha lágrima. Pauta do Conselheiro Otávio Rodrigues, item 2.2, processo número 53542-002467-2013, interessado, Rádio Cultural de Santa Helena de Goiás, recurso interposto contra a decisão do superintendente de fiscalização que aplicou sanção por uso não autorizado de radiofrequência. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, trata-se de um recurso administrativo da Rádio Cultural de Santa Helena de Goiás contra um ato da Anatel, de natureza sancionatória, que lhe imputou uma multa de R$ 1.770. A fiscalização constatou que a rádio difusora fez uso de radiofrequência sem autorização, em ofensa aos artigos 163 da LGT e 17 do RUER. A rádio difusora alegou que requereu ao então Ministério das Comunicações autorização provisória para execução do serviço e, em paralelo, entrou com uma data de segurança para obter essa licença provisória. Em síntese, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, eu conheço do recurso, trata-se de matéria absolutamente corriqueira aqui no Conselho, para lhe negar provimento sob o fundamento central de que a portaria ministerial que lhe autorizou a execução do serviço não afasta a exigência prévia de uma autorização para uso de radiofrequência. E essa distinção, somada ao fato de que a impetração do mandato de segurança que lhe concedeu o liminar inicialmente, foi supervenientemente denegada, torna o direito da parte insustentável. Portanto, é indispositivo conhecer, negar provimento ao recurso e fazer a comunicação à SFI para que este órgão informe sobre as condições de parcelamento dessa multa. Eu gostaria de pedir vista dessa matéria para também trazer na próxima reunião do Conselho minha consideração. Ok. Vista concedida ao Conselho Aníbal. Item 2.2. Item 2.7. Processo número 53508-004191-2011, Recurso Administrativo Interessado, Tim Celular S.A., Conselheiro Relator Rodrigo Zerboni. Processo impedido de vista. Vista concedida ao Conselheiro Igor de Freitas, na reunião número 789. Vista concedida ao Conselheiro Otávio Rodrigues, na reunião 793. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, esse aqui é um processo que já tem algum tempo, para mim ele é muito especial, porque é meu pedido de vista número 1, somando-se ao pedido de vista número 2. Portanto, eu vou pedir mais 30 dias de diligência, em razão da necessidade de que sejam feitos novos cálculos das multas relativas à infração do artigo 6º, do inciso 10 do RSMP, que foram detectadas pouco antes da conclusão do voto. Então, alguma objeção? Senhores, converte então a presente a deliberação de diligência, pelo prazo de 30 dias, nos termos do voto a vista do Conselheiro Otávio Rodrigues. Senhores, eu faço uma interrupção, eu, a rápida reunião, eu, nas minhas anotações, deixei passar o item da pauta do Conselheiro Zerboni, que gostaria que fosse destacado. Então, eu queria retificar o caminhamento anterior para o item 3.22, pedindo ao Conselho que o apresente para a discussão aqui ao Conselho. Por favor. Então, peço à Secretaria do Conselho fazer a retificação formal dessa questão. Vou repetir os itens aprovados por unanimidade da pauta do Conselheiro Rodrigues Zerboni. 3.1 a 3.5, 3.7, 3.9 e 3.10, 3.12 a 3.17, 3.20 e 3.23. Pauta do Conselheiro Rodrigues Zerboni, item 3.19, Pedido de Reconsideração, processo número 53584-000068-2007, interessado ao OISA. Pedido de Reconsideração em face da decisão do Conselho Diretor, que manteve sanção aplicada pelo Superintendente de Serviços Públicos, por infrações ao regulamento do serviço telefônico fixo comutado no Distrito Federal. Ok. Conselheiros, se trata então de pedido de reconsideração, apresentado pela OE. Nesse caso, contra uma sanção aplicada pela Superintendência de R$ 1.740.399,51, e confirmada pelo Conselho Diretor em recurso administrativo. São infrações, diversas infrações, referentes ao regulamento do STFC, que versam especificamente sobre direitos e garantias dos usuários, que depois, inclusive, acabaram sendo, sua maioria, consolidados no regulamento geral de direito consumidor. De forma geral, de início, o pedido de reconsideração atende os requisitos de tempestividade, de cabimento, e, portanto, conheço do pedido de reconsideração. Em relação ao mérito, a prestadora alega, em primeiro lugar, vício de legalidade no processo, por ter ausência de notificação da concessionária para apresentação de alegações finais, após o fim da fase instrutória. E, nesse caso, como diversos precedentes da Anatel, não há qualquer prejuízo à parte, já que não foi produzido nenhum material adicional entre a defesa e a sanção aplicada pelo superintendente, portanto, não faz sentido qualquer tipo de nulidade nesse caso específico. em relação à necessidade de descaracterização da infração. Da infração, artigo 35, inciso 3, parágrafo 3º da resolução 426 de 2005, como alegado pela parte, visto que está sendo apurada também no pado, número tal, manifestou-se a área técnica, esse foi o argumento da parte, bis em idem, a área técnica esclarece que são pados que versam sobre abrangências geográficas diferentes. Um investiga infrações ocorridas no estado da Paraíba e o outro no estado do Acre. Portanto, não há bis em idem. Em relação ao não fornecimento de cópia do contrato de prestação de serviço em até cinco dias da contratação, independentemente de solicitação do assinante, a prestadora alega que dois das oito usuários entrevistados pela fiscalização disseram ter recebido cópia do contrato, sendo que as entrevistas ocorreram seis meses após a instalação do acesso, que pode ter levado ao esquecimento de fato pelo usuário. Também afasta a alegação. A prestadora não traz nenhum tipo de comprovação sequer de envio dos contratos e, portanto, não é capaz de afastar as declarações feitas pelo usuário e consubstanciadas no relatório de fiscalização. No que tange a falha na verificação da veracidade dos dados de identificação, quando dá a instalação do acesso do STFC, a prestadora diz que o dispositivo não é claro quanto às informações necessárias, a perfeita identificação do assinante, muito menos imputa como infração preenchimento incompleto de determinadas informações, como se observaria no relatório de fiscalização. Então, compulsão dos autos, verifico que restou demonstrado descumprimento, a prestadora, inclusive, reconheceu o insédio recursal que investe no treinamento pessoal, mas que desvios como os verificados podem ocorrer e, de fato, não é um erro que envolve mero preenchimento de formulários, sua completude, mas a observância do procedimento para averiguação da veracidade da identidade dos solicitantes de acesso que a prestadora não logrou demonstrar. Isso é fundamental para a proteção dos usuários em termos de falsificação e tem uma série de impactos importantes que podem gerar esse tipo de não procedimento correto da prestadora em verificação da identidade do solicitante. No que tange a não notificação do assinante por escrito em até 15 dias após o vencimento do documento de cobrança, a firma recorrente que, apesar dos assinantes serem avisados com mais de 15 dias após o vencimento do primeiro documento de cobrança, o sistema considerou os 15 dias de intervalo entre aviso e bloqueio parcial e que foram bloqueados parcialmente com o período superior a 30 dias do primeiro documento de cobrança. Ademais, o Conselho Diretor já teria reconhecido que eventual atraso em vida da documentação desde que respeitado o prazo entre a notificação e o bloqueio fosse garantido não representa prejuízo ao usuário consoante a análise nº 439 de 2010 do gabinete do Conselheiro João Rezende. Conforme mencionado pela recorrente, esse Conselho Diretor já decidiu que o Tencho Leges implícito neste item deve ter como objetivo proteger o consumidor ao garantir que não tivesse sua linha telefônica sujeita a bloqueio, ainda que parcial, num prazo inferior a 15 dias e a correspondência de notificação, uma vez que o prazo para bloqueio parcial por inadimplência se inicia 30 dias após o vencimento da fatura. Desde que o intervalo entre a notificação e o bloqueio seja garantido, um atraso na notificação não causa prejuízo aos usuários ou ao serviço, pelo contrário, favorece o usuário ao lhe conceder um prazo maior para quitar seu compromisso. O trecho da análise baseou a decisão do Conselho Diretor. Analisando as planilhas enviadas pela prestadora, constante na mídia eletrônica, digitalizada nº 1, item 7.5, constato que existem 280 casos onde o campo AV parcial, data do aviso de suspensão parcial, está em branco, ou seja, casos em que a prestadora não informou na TEL ou que não teria notificado os assinantes inadimplentes. Além dos casos em que o campo está em branco, nenhuma outra notificação foi feita em prazo inferior a 15 dias da data de vencimento do débito. Dessa forma, e de acordo com o entendimento já exposado e acolhido nesse colegiado, como citado, a infração art. 104, parágrafo 4º da Resolução 426, 2005, ocorreu em 280 casos ao invés de 776 casos, tal como indicado pela fiscalização, motivo pelo qual a multa relativa à infração deve ser recalculada. Analisando o cálculo da multa realizado no informe 277-2009, considerando a metodologia utilizada à época, verifique que o valor da multa calculada para este descumprimento foi de R$ 407.400,00, já considerando o percentual de 5% referente aos antecedentes da prestadora, quando o correto deveria ser de R$ 147.000,00. Quanto à infração do art. 104, do regulamento de serviços de telefone físicos que foi multado, entendo que a prestadora não logrou demonstrar que teria agido com regularidade em relação às 24 imputações de irregularidades que lhe foram feitas, razão pela qual a sanção deve ser mantida ante a inexistência de qualquer prova que possa descaracterizar as infrações conforme verificadas pela equipe de fiscalização. Em relação à infração número 98, qual seja a devolução de valores cobrados indevinamente, entendo que a argumentação da prestadora não deve ser novamente acolhida, já vista que, embora tenha tentado demonstrar que realizou as devoluções, elas não foram feitas no prazo estabelecido no referido dispositivo, mantido desse modo de sancionamento. Importa mencionar também que existe um processo específico para apurar a efetiva devolução dos valores cobrados indevinamente pela concessionária. No que tange a infração número 111 da resolução 429-2005, sobre a qual a recorrente invoca o princípio da insignificância, melhor sorte no LICAP, pois bastaria que um único caso de não atendimento ocorresse para que a infração fosse caracterizada. Em relação à não realização da cessação de bloqueio em até 24 horas após o requerimento do usuário, art. 112 da resolução 426-2005, a concessionária alegou o equívoco da fiscalização, todavia não apresentou qualquer elemento probante para descaracterizar a informação do fiscal da Anatel, cujas afirmações gozam de presunção de veracidade. Fica desse modo mantida a sanção em relação a 21 infrações indicadas pela equipe de fiscalização. Nesse sentido, também devem ser mantidas as sanções aplicadas em face do descumprimento aos art. 63, parágrafo 5º, 2065 e 46, e cis. 1, todas no anexo à resolução 426-2005, já que a prestadora se ateve a afirmações não demonstradas por meio de qualquer prova ou elemento probante. Quanto à infração, art. 35, inciso 1, a prestadora apresenta fotos de um TUP adaptado que supostamente estaria instalado na loja existente na cidade de Rio Branco, todavia está a prova não é suficiente para desconstruir a infração, já que, na época da autuação, a equipe de fiscalização da Anatel constatou que não existiu referido equipamento na loja, motivo pelo qual a infração foi descaracterizada e a sanção deve ser mantida. O que se refere às considerações feitas pela concessionária quanto ao metodologia empregada no cálculo de multa, entendo que igualmente se revelam em frutíferas, visto que todos os parâmetros e critérios previstos na Lei Geral de Telecomunicações e o Regulamento de Aplicações de Sanções Administrativas para Aplicação de Sanções Administrativas foram devidamente observados e ponderados de acordo com os aspectos objetivos e subjetivos à conduta infrativa. O processo foi pautado pelos princípios de direito no ordenamento aplicável, bem como demonstra a análise técnica que subsidiou a decisão e sigo fazendo a defesa e confirmando que a forma de aplicação e a dosimetria foi aquela adequada e compatível com a legislação e aplicada à época da infração. Conclusão, antes do exposto, propõe conhecer o pedido de reconsideração interposto no mérito e para dar-lhe parcial provimento, revendo a sanção para R$ 1.479.999,51, tendo em vista a descaracterização de infrações ao artigo 104 para 4º do anexo à resolução nº 426 de 2005. Análise. Senhores, alguma consideração? Eu, se não houver, eu vou solicitar a vista da matéria para estudar alguns aspectos que me restaram dúvidas. Então, vista concedida ao conselheiro Igor. item 3.21, processo nº 53500-008486-2010, proposta de alteração do regulamento de compartilhamento de infraestrutura entre prestadoras de serviços de telecomunicações, aprovada pela resolução nº 274 de 2001. Presidente, eu, nesse caso, inclusive, cheguei a circular a matéria, está pronta para julgamento, mas, por um ajuste que precisava ser feito em cima da hora, a matéria foi distribuída com um prazo inferior ao que necessário para uma matéria dessa importância. Então, a partir de interações com outros gabinetes, para dar um tempo maior de reflexão a todos os conselheiros, eu vou pedir a prorrogação de relatoria por sete dias para trazer a matéria na próxima reunião do conselho. Perfeitamente. Conselho do prazo, extensão do prazo de relatoria por sete dias ao conselho Zerboni do item 3.21. Item 3.22, processo número 53.508-01-1793-2007, interessado Telemar Norte-Leste S.A., recurso interposto contra a decisão do superintendente de serviços públicos que aplicou sanção por descumprimento do regulamento do serviço telefônico fixo comutado no estado do Rio de Janeiro. Conselheiros, então, se trata de recurso administrativo no âmbito do par do número tal, instaurado contra oi, onde se constatou indícios de inclusão documento de cobrança de valores relativos à prestação de serviços de valor adicionado e de outros serviços não decorrentes do STFC sem autorização expressa do assinante. Conforme em descumprimento disposto nos artigos 82, paráfra 1º do regulamento de serviço telefônico fixo comutado aprovado pela resolução nº 426 de 2005. E aí, cito especificamente o parágrafo 1º do artigo 82, que fala que é dada a inclusão no documento de cobrança de valores relativos à prestação de serviços de valor adicionado ou de qualquer outro valor devido que não decorra exclusivamente da prestação do STFC sem autorização expressa do assinante. De início, destaco que a instauração e a instrução do presente para obedecer as disposições contidas no regimento interno da Anatel. Também estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso administrativo. Destaco que parte do mero recursal já havia sido analisado por esse colegiado quando aprovação da análise do S6 de 2013, visando a facilitar o exame total das questões processuais aqui envolvidas, transcrevo parte da análise já aprovada e ao final me atenho especificamente à questão da reformagem impédios da decidida por esse conselho. Esse é um tipo de processo bastante comum aqui na agência em que em uma determinada época houve uma quantidade de descumprimentos muito grandes em relação à regulamentação do STFC de inclusão de valores que não tinham relação com o STFC sem essa confirmação expressa do assinante que eram incluídas na conta sem muito controle pelas empresas e isso gerou uma série de reclamações, gerou uma série de fiscalizações da agência e uma série de processos administrativos de descumprimento de obrigações. Há uma avaliação do próprio regulamento e que não foi feito pela empresa no caso da Oi em todos esses processos houve uma avaliação clara de que não há não havia controle maior e o procedimento de inclusão com essa avaliação prévia não era feita autorização expressa e prévia do usuário não era feita e não tinha qualquer mecanismo de comprovação de que isso estava acontecendo como inclusive o próprio regulamento exige. Esses casos inclusive chegaram a ser objeto de algumas deliberações do conselho em relação a divergências graves em alguns aspectos pela quantidade de variação e também em relação a caracterização de qual metodologia seria utilizado e isso foi objeto já de decisões do conselho diretor determinando que fossem essas metodologias unificadas em casos muito semelhantes só mudando o estado numa mesma época isso é importante e porque eram analisados por áreas distintas da mesma superintendência e isso havia uma falta de coerência nas decisões da Anatel num certo aspecto histórico entretanto nesse caso específico eu entendo que essa questão já foi superada com a aplicação de umas sanções com a metodologia de infração sistêmica como o conselho já decidiu para esses casos concretos que versam da mesma que tem a mesma lógica isso foi feito uma uma diligência para a notificação da empresa que não trouxe argumentos que diferenciassem de todos esses precedentes do próprio avaliação pretérita do conselho diretor portanto eu trago a análise simplesmente para por todo esse posto propõe conhecer do recurso quanto ao mérito negar de provimento sem prejuízo da comprovação por parte da prestadora da devolução em dobro dos valores pagos pelos usuários indevidamente nos termos já aprovados pelo conselho diretor senhores em debate eu em relação a essa questão dessa matéria o senhor também tem algumas considerações algumas dúvidas mas talvez pelo volume de matéria isso estava nessa última reunião mais animado com quantidade de matérias pautadas não foi possível avaliar com a devida cautela então eu vou pedir vistas também desse processo se não houver divergência vista concedida ao conselheiro Igor do item 3.22 falta do conselheiro Aníbal Diniz item 4.5 pedido de reconsideração processo número 53.500 01.2053.2004 e outro interessado Brasil Telecom SA pedido de reconsideração em face da decisão do conselho diretor que manteve sanção aplicada pelo superintendente de universalização por descumprimento de obrigações previstas no plano geral de metas para universalização do serviço telefônico fixo comutado senhor presidente eu gostaria de pedir para os itens 4.5 e 4.6 prorrogação de relatoria por 120 dias alguma questão senhores então fica prorrogado o prazo de relatoria dos referidos itens por 120 dias nos termos solicitados pelo relator então estamos aqui encerrando a reunião do conselho 809 de 15 de setembro de 2016 obrigado e boa tarde a todos